Olá doçurinhas e doçurinhos, hoje nós vamos fazer um Grand Gatô digno de qualquer restaurante. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das gostosuras que temos por aqui e deixar o seu like. Essa sobremesa nada mais é do que um Petit Gatô dentro de um ramecã. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é a nossa massa. E para a gente começar, nós vamos derreter o chocolate com a manteiga em banho-maria. Ou você também pode utilizar o método do micro-ondas, que é de 30 em 30 segundos para o chocolate não queimar. Chocolate derretido por completo, agora você vai acrescentar o seu açúcar e mexer muito bem para que essa massa diminua de temperatura para a gente conseguir colocar os nossos ovos. Agora sim, nós vamos colocar os nossos ovos. Primeiro você vai colocar as duas gemas, mexer um pouquinho e depois o restante dos ovos inteiros e mexer bastante para que essa mistura fique bem homogênea. Por fim, nós vamos finalizar colocando a farinha e misturando tudo. Agora nós vamos colocar essa massa nos ramecãs. E é importante que eles estejam untados com óleo ou qualquer outra fonte de gordura e cacau. Assim a sua massa não vai ficar esbranquiçada por fora. Coloque nos ramecãs até quase completar e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 12 a 15 minutos. O ponto correto é quando você dá uma olhadinha, ele já está firminho, mas o meio ainda está um pouquinho cru. Enquanto eles estão lá no forno assando, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu não conheço uma sobremesa mais ousada e mais chocolatudo do que essa. É uma explosão de sabores e texturas que fica simplesmente incrível. Vocês conhecem aí alguma sobremesa que seja mais ousada do que essa? Me conta aqui nos comentários que eu já quero conhecer. Agora que eles estão assados, é só finalizar como você preferir. Aqui nós optamos por dois sabores de sorvete, um pouquinho de óleo triturada, morangos e uma calda de chocolate para finalizar. Mas pode usar a imaginação aí em casa e fazer como você preferir. E aí é só se deliciar que fica perfeito. Se inscreva no canal. E aí